Eu sou o samba Aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo de Paris Salve o samba, queremos samba Essa é a melodia de um Brasil feliz Música Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo de Paris Salve o samba, queremos samba Essa é a melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para milhões de corações brasileiros Música Música Oh menina, parece índia E ano humano, seu cabelo feito meu Simula um toque que desabroche Esse teu cacho machucado pelo meu Se quer tamanha, vou despirar Me afogar a calma, se alemando um beijo teu Siga a sete, diga que sou seu Oh menina, parece índia E ano humano, seu cabelo feito meu Simula um toque que desabroche Esse teu cacho machucado pelo meu Se quer tamanha, vou despirar Minha favora a calma, se alemando um beijo teu Siga a sete, diga que sou seu Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja é que me faz ficar bem mais Oh menina, parece índia E ano humano, seu cabelo feito meu Simula um toque que desabroche Esse teu cacho machucado pelo meu Se quer tamanha, vou despirar Se quer tamanha, vou despirar Não me afogar a calma, se alemando um beijo teu Siga a sete, diga que sou seu Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja é que me faz ficar bem mais Se quer tamanha, vou despirar Minha favora a calma, se alemando um beijo teu Diga a sete, diga que sou seu Se quer tamanha, vou despirar Minha favora a calma, se alemando um beijo teu Siga a sete, diga que sou seu Siga a sete, diga que sou seu Siga a sete, diga que sou seu Siga a sete, diga que sou seu